Remédio para Tratamento e Prevenção de Celulites Brenalip Júlio Caldoro aqui E hoje iniciamos o nosso quadro onde falaremos sobre medicamentos para celulite, emagrecimento, saúde, bem-estar Esse é o nosso quadro onde a gente fala de remédios, medicamentos, fitoterápicos e suplementos vitamínicos Então se você tem dúvida em relação a algum tipo de suplemento vitamínico, algum ativo específico da manipulação, da indústria da suplementação Deixe aqui nos comentários que a gente vai bater um papo E hoje eu selecionei esse ativo porque lá no meu Instagram, juliotaldoro.farm, eu estava batendo um papo sobre celulite Então eu falei sobre um pouquinho, sobre as enzimas que eu trabalho aqui no consultório Aplicando para poder solucionar problemas com celulites E basicamente achei esse ativo, o Brenalip, que no final eu vou estar falando uma formulazinha aqui Ah, entra lá no grupo do Telegram, o link vai estar aqui embaixo Entra no grupo do Telegram e eu vou disponibilizar essa fórmula lá no grupo do Telegram para quem tem interesse em manipular ela Mas vamos entender um pouquinho em relação o que é esse medicamento para celulite Drenalip O Drenalip, ele é um extrato patenteado e que é uma associação de alguns ativos Quais ativos são esses? Ó, astrarbo, brusco e rutina Bom, basicamente qual que é a função e a ação desses três, né? Porque são extratos padronizados que formam o Drenalip O Drenalip, ele não é de uma forma oral de estar tomando Ele é creme Então estamos falando de um creme para poder passar e auxiliar na celulite E ele ajuda a reduzir 65% do aspecto de casca de laranja em 28 dias de tratamento Então é uma puta de um tratamento Bom, qual que é a função, a finalidade desse ativo? Ele ajuda a eliminar a gordura localizada Porque o que é a celulite? Não sei se você sabe, mas a celulite Ela é um desequilíbrio metabólico hormonal, certo? Um desajuste do nosso corpo Onde acontece um acúmulo de gordura subcutânea O que é um subcutânea? Cutânea, toda vez que a gente fala cutâneo, a gente fala de pele Então é uma distrofia Então, inclusive, o nome da celulite é lipodistrofia gnoite Que é um nome diferente, né? Lipodistrofia gnoite Então existe vários graus, vários níveis Grau 1, grau 2, grau 3, grau 4 De lipodistrofia gnoite Que é a celulite E de acordo com o grau, a gente entra com um determinado tratamento E esse, o Drenalic, ele é muito bom pra entrar em graus mais leves Que não precisa entrar com tampo anti-inflamatório Ele tem uma ação de eliminar essa gordura localizada Então ela tem uma ação através de qual mecanismo? De um mecanismo muito simples Ele aumenta a lipólise, certo? O que é lipólise? Lipólise, toda vez que a gente fala lipólise É quebra de gordura Então aumenta a quebra de gordura Mas não é só acelerar a quebra de gordura Ela também inibe a adipogênese Adipogênese, toda vez que a gente fala gênese A gente tá falando de criação Então adipogênese é criação de gordura Então o Drenalic, ele age Inibindo a adipogênese, certo? Que é a criação, a formação de novas células de gordura Naquele local onde tá tendo a aplicação E acelera a lipólise Que é a quebra de gordura Então é através desse mecanismo Eu achava que gordura era quando você comia muito chocolate Não, a minha mãe falava isso Gordura não é quando você... Lógico, também Quando você come muito chocolate Mas não é só chocolate É quando você come muita gordura Porque gordura é o... E a celulite Ah tá, a celulite Não, sim Mas a celulite é quando tem um desequilíbrio ali O açúcar Os açúcares refinados Chocolate, bolo, biscoito Massas, pães integrais no geral Aumenta e facilita o armazenamento de gordura fácil E a gordura fácil Ela geralmente armazena como forma de... De celulite Ela armazena mais simplificada ali, sabe? É... Vamos falar assim, igual chocolate Chocolate é uma forma de energia muito rápida Você come rapidamente Ela tá no seu sangue E quando ela tá no seu sangue Tem um processo químico, certo? De bioquímica do nosso corpo Que ele faz triglicerídeos Os triglicerídeos é uma molécula de açúcar Com três moléculas de gordura Onde é armazenado no tecido adiposo, certo? E é muito bom a gente explicar o que que acontece Existe a célula adiposa, certo? Que é onde armazena gordura É adipócito O nome disso é adipócito É onde armazena gordura E várias... E várias células dessas é o tecido adiposo O que que acontece? A celulite, em graus mais avançado Esse tecido ele pode ficar fibroso Certo? Fibroso é o que? Ele fica rígido ali Aí é mais difícil de tratar Certo? Quando ela tá muito, muito, muito obeso Bom, e... Vamos lá O que que a... O Drenalip faz Melhora a circulação... Como é que é? Eu disse Não, não Você tá me ajudando, né? Isso é mais conteúdo Quando você pergunta Eu respondo E a gente ajuda aqui E a gente aumenta o conteúdo do vídeo Ele fica mais interativo Fica divertido Ó Melhora a circulação sanguínea Certo? O Drenalip, ele melhora a circulação sanguínea E ele reduz o inchaço Porque não é... A lipodistrofia agnoide Que é a celulite Ela não armazena só gordura Não é só gordura que fica armazenada É também líquido Porque acontece um desequilíbrio hormonal Onde aumenta o estradiol Principalmente acontece principalmente em mulheres Esse desequilíbrio hormonal Onde aumenta a retenção de líquidos A bateria está fraca Está ficando bem líquido Já parou de gravar? Não? Então a gente já tá quase acabando Onde aumenta Reduz, né? Não aumenta não Reduz o inchaço Certo? E um outro detalhe Como que acontece Essa redução do inchaço? Através do sistema linfático Porque a limpeza Do... Da circulação Do tecido adiposo Ele não acontece através do vascular Porque o tecido adiposo Ele é muito pouco vascularizado Mas ele tem muito irrigamento linfático Então através do sistema linfático Certo? Das redes linfáticas Acontece a limpeza Dessa... Dessa celulite E basicamente O Drenalip Ele é excelente Pra poder fazer Essa redução É um creme Que você utiliza Pra poder reduzir A celulite É aproveitando o momento Já se inscreve no canal A gente tá caminhando aqui pro final Já se inscreve no canal Curte Certo? Curte esse vídeo Encaminha pra algum amigo Amiga que tá querendo fazer tratamento da celulite Aqui embaixo eu vou deixar o link Do nosso grupo Do Telegram Onde eu vou estar disponibilizando a fórmula E eu também vou deixar aqui embaixo Um acelerador metabólico Que é o Modern Ultra Gold Que ele tá com preço incrível De R$ 89,90 Dá aqui um exemplo ali A base de chá verde Cafeína Hibisco Ajuda muito pra retenção de líquidos Beleza? Tem tudo que é verde Isso Tem tudo que é verde E ele ajuda a reduzir a celulite Tem capim Não, capim não é É só cavalo Eu gosto de capim Mas afinal de contas O que que emagrece de fato? O que emagrece O que elimina a celulite De fato É Uma boa dieta Uma boa alimentação E a prática de atividade física O medicamento em si Ele vem pra acelerar O processo De resultados Beleza? Então Vai tá lá no grupo do Telegram É a fórmula Que é Ó Como a gente fala de Farmacotécnica De farmacologia A gente fala de assuntos assim De farmacêuticos Então a formulação dele Pode ser em cremes Ou gel Dependendo do seu gosto aí E pode ser associado Com outros medicamentos Como centelha asiática Cafeína Enfim A formulação vai tá lá No grupo do Telegram É só você Clicar aqui embaixo E você vai tá participando E Já espero que você tenha Se inscrito no canal A gente vai falar Bastante de medicamentos aqui E você prestou atenção Que ele aumenta Em 35% A lipólise A quebra de gordura O Drenalip 35% Não 32% Tô aumentando aqui Tô exagerando 38% A lipólise Que é a quebra de gordura Aumenta em 110% A inibição Da É Mas ele é 65% Não 65% É redução Da casca de laranja De Adipogênese 110% Adipogênese É o Puta do produto Certo? É creme E vale a pena você Que tá sofrendo Celulite Fazer um teste E experimentar Lembrando pra gente concluir aqui Que tem o meu plano de consultoria Você que quer ter resultados Pra ir na celulite Emagrecer Ter mais exposição Saúde Melhorar o sono Enfim Você que quer ser fit Acessa meu blog aqui Emagrecimento e U Confie Vai lá Fim Tchau, tchau Se inscreve Tchau Tchau Tchau